Estamos ao vivo mais uma vez, nesse domingão, ao vivo pra falar de Fortaleza, pra fazer um tete a tete, um cara a cara, que você vê muito nos canais esportivos, SPN, Sport TV, tudo mais, mas não fazem do Fortaleza, na verdade, por que não a gente, o BL, fazer? E a gente traz esse debate pra vocês, falando do time de 2005, uma Série A muito boa, né, todo mundo lembrava, todo mundo tem uma memória afetiva muito bacana com aquela equipe, mas veio 2019, uma campanha que superou em números, e a gente quer debater aqui um pouco, e eu conto com a participação de vocês, então vai sentando aí, vai chegando, vai deixando o teu like, curte o vídeo que ajuda demais, então tem noção, o quanto ajuda a tua curtida, curte, se inscreve e compartilha, beleza? Estão chegando e eu não tô sozinho nessa, tô aqui, ó, com o Cadinho, o lindo, e o Luca lá pro Vitor, o cara que fala chiando. Fala aí, rapaziada. Fala, Cadinho. Boa tarde, Dudu, boa tarde, Luca, boa tarde, Nassantricolor, mais uma live aqui, dessa vez pra falar dois times que fizeram história, o Camilo de Fortaleza, né, um que fez uma bela campanha na Série A em 2005, e outro mais recente, né, ainda em 2019, que é um time que ainda tem muitas peças nesse 2020, então é um time que ainda vai construir mais história ainda. Exatamente, exatamente, agora a apresentação do Luca, o Luca que viveu muito mais de 2005, né, o Cadinho também é quase, é um semi-idoso, mas o Luca aí lembra de tudo, lembra da escalação, vocês têm a mesma idade, né? Eu tenho 22, tem quatro, eu tenho 22. Depois da reconstrução facial dele, ele deu uma melhoradinha, diminuiu ali uns dois anos, viu, Luca? Fala um pouquinho ali. Pois é, cara, eu vivi em 2005, mais ou menos até o finalzinho de agosto, quando eu fui morar fora pela primeira vez, foi bem assim que eu vi de fora, graças a Deus do podcast, que é tipo o Chromecast hoje em dia, que me dava pra assistir os jogos naquela época, mas tinha uma memória afetiva muito, tinha uma memória afetiva muito grande, foi realmente o primeiro time do Fortaleza que eu vi, assim, que o time de 2003 não bateu tanto de frente com as grandes potências, em 2005 sim, então foi a primeira vez que eu vi o Fortaleza bater de frente com grandes times do Brasil, então foi um ano bastante inesquecível. Massa, 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 a galera já tá chegando, e eu quero que vocês digam primeiro, antes da gente fazer o jogador por jogador, posição por posição, nos comentários, você que tá assistindo, qual o melhor time, qual o melhor Fortaleza, 2005 ou 2019? Eu falo isso porque até a metade da Série A do ano passado, a gente meio que não tinha noção do que tava acontecendo, né, a gente tava vendo a história ser escrita, e tipo, todo mundo falando, ah, nunca vai superar 2005, ah, 2005 tinha jogador tal, jogador X, jogador Y, em números, o time de 2019 superou, né, conquistou a vaga na Sul-Americana, que aquele time de 2005 acabou deixando escapar na última rodada, que era o que vocês falam, 2005 ou 2019, basta comentar o ano, tá? E dessa vez, a gente vai fazer aqui um jeito diferente, né, é uma apresentação diferente aqui, a gente vai colocar, a gente pegou a escalação base dos dois anos, tá? Não é a que mais jogou, não é a que foi da última partida, é o que a gente colocou ali como escalação base, a gente vai colocar aqui jogador por jogador, né, um de cada, e vai discutir começando aqui, ó, com Felipe Alves versus Bosco. Meu amigo, já começa numa disputa acirradíssima, né, cara? É muito difícil, Felipe Alves, que tem o talento com os pés, o Bosco, que esteve presente no Acesso 2004, enfim. Quero que vocês comecem a falar um pouco, e vocês nos comentários digam, Felipe Alves ou Bosco, começa aí. Candinho! E essa foi uma das mais difíceis pra mim, começando logo no gol, né, são dois grandes goleiros, que um já fez história no Fortaleza, né, o outro ainda, como eu disse, tá construindo. O Bosco, o Bosco virou ídolo da torcida de Fortaleza, que eu acho que esse é um ponto que peça um pouco também, que apesar de todo o Felipe Alves, a gente não vê com a idolatria que o Bosco teve, né. O Bosco também contou muito por causa do Acesso, que teve a Série B em 2004, que fez grande defesa, foi um dos principais nomes. Na Série A também fez boas defesas, boa participação, lembro de uma defesa memorável contra o Corinthians, aqui no Castelão, aquele jogo que o Fortaleza venceu por 2x1. Mas, apesar de tudo, meu voto é pelo Felipe Alves, por tudo que ele fez na Série A em 2019, o estilo de jogo dele contribuiu muito também para o jogo do Fortaleza, também fez grandes defesas, um jogo memorável contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Então, nessa primeira batalha aí, meu voto vai para o Felipe Alves. Teu voto, Luquita, teu voto aí entre Bosco versus Felipe Alves. Olha, existem para mim três grandes temporadas de goleiros na história do Fortaleza que eu vi. Uma delas é o Bosco 2005, outra é o Boa F 2017 e a terceira é o Felipe Alves ano passado. O Felipe Alves, se fosse para escolher um time, muita gente escolheu o Felipe Alves pelo jogo de pé. O que muita gente não sabe é que o Bosco jogava muito bem com o pé. Ele era ótimo na repulsão de bola com o pé, era um bom passador, porque o Bosco, na trateleira de base, foi jogador de linha. Ele chegou a ser jogador de linha quando começou nas bases. Ele era um bom jogador de linha. Por isso que ele foi reserva do Rogério, porque ele sabia manter esse tipo de jogo. Claro que no Fortaleza, na época, não existia isso. Era outro tempo, era outra coisa. O que diferencia para mim, por isso que eu escolhi o Bosco, eu vou aqui falar com o Nunes. O Bosco perdeu 10 jogos naquela temporada. O Bosco jogava num time do Nordeste. E o Bosco ainda foi, praticamente até o fim daquele ano, disputar a bola de prata, que é o prêmio máximo de futebol brasileiro no que tem no campeonato. O Bosco foi um grande goleiro. O time do Fortaleza é um time muito... Para quem não lembra, era um time que fazia grandes jogos, mas também fazia partidas péssimas. Tomou várias goleiras daquele ano. E digo, o Bosco nos salvou de muitas oportunidades vergonhosas pela temporada e nos deu muitas vitórias. Como o Felipe Alves também. Mas o Bosco tinha, debaixo das traves, tem um pouquinho a mais. Não à toa foi um goleiro que chegou à seleção brasileira e foi talvez um dos grandes goleiros daquela geração dos anos 90, que teve o próprio Rogério, que teve o Marcos, que teve o Dida. E ele seria ali o quarto ou quinto goleiro daquela geração naquela época, junto com o André Doria. Então, para mim, o Bosco estaria um pouco assim. Não é muita coisa, mas está um pouco assim no senhor Felipe Alves. É, aqui eu vou... Exatamente. Eu vou desempatar e como eu já estava falando em off, eu acho que eu pendo muito para o time de 2019. Depois eu dou minhas razões. Mas assim, não só por conta do jogo com os pés do Felipe, mas a importância que esse jogo com os pés tinha para a nossa equipe na transição ofensiva. O Felipe não era só bom com os pés, ele não era só bom debaixo das traves, só entre muitas atos. O Felipe participava diretamente. Chamou a atenção, muitas vezes, ele estando no meio campo, numa Série A. Enfim, eu acho que isso pesa bastante. O fato do Rogério trabalhá-lo e tal, eu acho que ele me impede bastante. Mesmo tendo uma memória efetiva muito grande com o Bosco, tá? O Bosco, todo mundo era aficionado pelo Bosco. O Bosco, de fato, tem uma idolatria maior, muito maior, que a do Felipe, tá? Ou é que tem, talvez, uma idolatria maior do que o Felipe? Porque o Felipe não é um jogador tão midiático, o Felipe é um jogador mais na dele, mais do que ele fez. Eu acho que aqui a disputa, a gente tem que focar mais, pelo menos, o meu critério, focar mais na temporada, na Série A de 2019. Então, meu voto vai pro Felipe, tá? Com peso no coração, porque o Bosco, cara, o Bosco, quem tem, como é que você deixa o Bosco fora, né? Mas, enfim, essa aqui foi nossa primeira votação. Eu quero saber de vocês. Vocês já votaram? E aí, Bosco ou Felipe Alves, digam aí pra gente. Eu já vou preparar aqui a nossa segunda votação, que é Gabriel Dias versus Amaralzinho, cara, Amaral versus Gabriel. Deixa eu colocar aqui. O Dê. Tá aqui. Amaral versus Gabriel. Que foto. Cara, o Lucas depois mandou um drive com fotos mais antigas. Mas, assim, como eu já tinha feito todas as montagens de manhã, não tinha como. Cara, o que é horrível de achar foto do Fortaleza de, sei lá, de 2015 pra trás, é um negócio, assim, assustador, cara. Assustador. Jogadores que... Foto do Bosco. Não só do Fortaleza, eu falo no geral dos times daqui. O time cearenses, né? Exatamente. O Ceará tem um banco de dados na internet. O Fortaleza... O Ceará e o Ferroviário estão um banco de dados, o Fortaleza não tem. Tá começando a criar agora. Mas é difícil, cara. É difícil. Pois é, exatamente. Agora vamos partir pro segundo... segunda disputa e começa com o Luca, né? Começou a primeira vez com o Cadinho. Agora, Luca, você começa Amaral ou Gabriel Dias? Gosto muito do Gabriel. Achei um cara bastante esforçado. Foi bastante importante, mas eu não vou mentir que achei... Acho que até o Tinga teve um disputão maior melhor que o dele. Apesar de que o Gabriel temeu como titular. Mas nessa disputa, o Amaral... se eu não falar de técnica, eu acho que eu vou pro Amaral, porque o Amaral contribuiu muito oficialmente, fez gols, fez assistências. E, querendo ou não, o Amaral era um jogador que, tipo assim, ele mudou o lado direito. Nós tínhamos o Chiquinho, que era um grande jogador, que naquele 2005 não foi muito bem. O Amaral tomou ali. O Amaral chamou a atenção. O Amaral começou a ser disputado por grandes times do futebol brasileiro naquela época. Palmeiras, Corinthians, todo mundo começou a disputar o Amaral. Era um jogador que foi pra seleção sub-18. Então, era um jogador que tava chamando a atenção até de seleção brasileira na época. Jogou no Fortaleza. Então, nessa eu vou com o Amaral. Agora, deixa eu ser o segundo voto e vou deixar pro Caginho desempatar, porque eu já vou falando que eu voto no Gabriel Dias barra tinga, tá? Eu coloquei o Gabriel Dias porque a gente tentou colocar um time base, o time que mais jogou, o time que a gente mais lembra e acaba que o Gabriel teve mais minutos na seriada do que o tinga. Mas, enfim, eu acho que a importância dos dois de versatilidade, de explosão física, o Amaral ganha em muitos aspectos, né? Ele era um jovem promissor que chamava a tinga. Sim, mas o que eu quero falar é, vamos lembrar do jogo contra o Inter, que o Rogério, mais uma vez, coloca aquela dobradinha tinga e Gabriel Dias e sempre funcionava, entendeu? sempre funcionava, o Gabriel é um volante de origem, o Gabriel na verdade é volante e atua como lateral-direito e nessa, como eu disse, eu vou atender muito para 2019, tá? Mas, enfim, é a minha percepção. Eu volto com o Gabriel barra tinga e deixo essa por cadinho aí para a gente se batar. que, em 2005, jogou de lateral-direito, lateral-esquerdo, volante, meia, ponta-direita e a direita. Não jogou no jogo que era o que ele escolheu, Mas ele jogou em todas essas funções, então ele jogou em muitas posições, ele era bastante versátil, tanto que o melhor momento na seleção sub-20, que foi no Mundial sub-20, que ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo da competição em 2007. Ele era um jogador bastante versátil. Mas, ainda assim, vota no tinga, não permaneça aqui na competição. Ô, no tinga, tinga o Gabriel, tá? Eu coloquei o Gabriel, como eu já falei, só porque, enfim, tá todo mundo aqui votando no tinga. O Wesley, Luca, peraí, o Wesley tá dizendo que o Amaral foi bola de prato, não. Nosso lateral-direito bola de prato foi o Louro, né? Ele concorreu, ele ficou em terceiro lugar. Exatamente, mas desempata aí, tadinho. Dessa vez, eu vou ficar do lado do Lucas, eu acho que se a disputa fosse Amaral e tinga, teria mais discussão, mais com o Gabriel Dias, apesar de gostar muito dele, achar que ele fez uma boa série quando foi necessário, eu acho que o Amaral ainda sai ganhando dele. Porque o Amaral foi o primeiro campeonato brasileiro dele, entrou ali, como se diz, dando a cara mesmo o Fuguejo. O Fuguejo. O Fuguejo. O Fuguejo Mineiro, teve boa participação contra o Corinthians em vários outros jogos, chamando a atenção de vários times, também da seleção brasileira de base, então eu acho que nesse quesito, apesar de gostar muito do Gabriel, como eu disse, eu vou votar no Amaral. então temos aí um empate no momento, temos o Felipe Alves, digamos assim, na nossa seleção aqui, com o Amaral na lateral direita, e cara, é porque assim, vai ter várias posições que a gente vai ficar com o coração de votar no outro, porque são dois times que ficam marcados de fato na memória, não tem muito para onde correr, mas é isso, a galera está dizendo que eu estou puxando para 2019, sim, estou, eu falei, minha emoção é essa. Com certeza, muitos torcedores vão discutir na internet, e isso é normal, provando que de fato nós tínhamos dois ótimos times, né? Exatamente, agora a gente vai partir para a zaga, tá? E continua no lance das fotos, meus amigos, eu não consegui uma foto decente do Alan, eu não consegui, eu tive que tirar de um post todo de um jogo. Não, eu fiz nas pressas no mercado, olha a qualidade horrenda da foto do Alan, é isso, é isso, é isso que eu consegui do Alan, faço na internet, que eu estou falando assim, é para fazer uma pesquisa básica, você vai encontrar isso de qualidade, não é algo que a gente tem que melhorar bastante, está melhorando, óbvio, está melhorando, mas agora... Esse time foi campeão do Ceará, é isso aí, que se não... Exatamente, 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 agora vamos aí para a zaga, começando com o Alan versus Quinteiro, o Alan cearense, já tinha passado para o Ceará, depois passou por casa, um jogador que fez alguns gols, naquela Série A, alguns gols importantes, e assim, contra o Quinteiro, um jogador que gosta de muita confiança do Rogério Senna, foi capitão em alguns momentos do ano, mas no final da temporada acabou criando meio que um desgaste com o torcedor, nem com o torcedor, com uma parte da torcida, e aí vamos fazer esse debate, começando... Vou começar comigo dessa vez, e vou dizer de novo que eu estou pendendo para 2019, mas o meu voto vai para o Quinteiro por achar o Quinteiro mais completo, no lance que eu falo do estilo de jogo, por mais que a gente fale, ah, o Quinteiro não pula, né, é muito o que se fala, mas o Quinteiro foi o primeiro estrangeiro a dar certo de fato no Fortaleza, talvez isso possa abrir portas mais para frente, como aconteceu depois com o Mariano Vasquez e tal, o Quinteiro é jovem, foi importante, fez gol também na Série A, fez um, foi dois gols, não lembro, eu lembro daquele contra o Goiás, não lembro se ele fez outro, aqui o Paulo, o PM aqui, dizendo que volta para o Alain porque o Alain subia para marcar, mas enfim, mas aí meu voto vai para o Quinteiro, e eu quero saber de você, Luca, não, agora vamos para o Cadinho, Luca que vai desempatar, deixa eu, tu por último, vai Cadinho, vai Cadinho. Admito, admito que eu fui um dos grandes críticos do Quinteiro, na fase final ali, principalmente nos 10, 15 últimos jogos da Série A, ele começou contra o Nordeste e até o Brasileirão muito bem, fez gol contra o Goiás, participou muito bem de alguns jogos, mas na reta final, para mim, deixou a desejar, principalmente pelo começo dele, aquele outro que a gente esperava o Quinteiro, né, sobre o Alain, ele ficou muito marcado pelo gol contra o Atlético Mineiro, aquela virada histórica no Mineirão, de 3x2, que ele bate a falta, desvia, gol do Alex Afonso, eu acho, né, Luca? Ele fez gol também nesse jogo, o terceiro foi dele. Sim, pois é. Ele fez um gol de assistência naquele jogo. Exatamente. Mas, até um dado que eu peguei aqui, antes de entrar no ar, que eu peguei, que aquele time levou 64 gols, o time do ano passado levou 49, mesmo tendo apenas, tiveram 4 jogos, mas é um número muito alto, na minha opinião. então, apesar de tudo, eu acho que o número desse, quando a gente tinha Amaral, Bosco e Angelino Azaga, tinha algum ponto que deixava a desejar ali. E eu acho que esse ponto é do Alain. Então, por isso, também, por ter feito um brasileiro, na minha opinião, um pouco na média ali, o meu voto, dessa vez, vai no quinteiro. Pronto. Então, já é voto vencido, mas fala aí, Luca, tua opinião, quinteiro ou Alain? Não vamos fugir, é o quinteiro mesmo. Eu gosto do Alain, acho até que ele é bastante subestimado, para quem viveu naquela época, ele era bastante criticado, bastante criticado mesmo. Cearense, né? Do peso dele, mas ele era um bom zagueiro. A questão que tinha no Fortaleza de 2005, para quem não lembra, era um time, o Fortaleza, naquela época, por muitos anos, era um time que atacava completamente e esquecia da defesa. Esquecia mesmo. O Fortaleza chegou a jogar vários e vários jogos, com, por exemplo, um volante e dois laterais que subiam muito. Essa foi a história do Fortaleza sempre, e era sempre dois zagueiros e um volante, marcando. O próprio Alain, o mesmo volume de volante, várias vezes foi um volante de saída, várias e várias vezes, que ele tinha essa qualidade. Então, era um time que era muito agredido, até mais do que o link do Rogério desse ano. Era bastante agredido. E o Alain foi muito subestimado por isso. Mas, querendo ou não, é o quinteiro entregou um pouco a mais. realmente ele teve uma queda de rendimento, curiosamente, mas depois que o Roger Carvalho saiu com lesão, ele teve uma queda de rendimento aí. E ainda não retornou àquele futebol que a gente viu dele no primeiro semestre do ano passado. Mas fez um brasileiro mais seguro, foi melhor, tem a confiança do Rogério, tem a confiança de uma boa parte da torcida. E, querendo ou não, ele foi bem em várias partidas. Ele tem um a um, por exemplo, um bocado melhor que o Alain tinha. O Alain também não era tão bom de jogar. O time do Fortaleza em 2004, 2005, não era nada bom de jogar. Tomou muitos gols por cima. Até mais do que o do ano passado. Então, tipo, não era, na diferença não era tão grande, mas o quinteiro fez um 2019 melhor sim. Então, o quinteiro aí, unanimidade, conseguiu vencer essa disputa contra o Alain. Mas, assim, a gente esquece sempre de valorizar. Quem perder está sendo lembrado aqui, está sendo uma disputa muito grande. Enfim, quando alguém de 2019 perder, por acaso estiver assistindo, não se sinta, ou de 2005 também, não se sinta desprestigiado. Foram dois baita times, tá? Mas, enfim, vamos prosseguir. Não sei se eu devia fazer o próximo, mas vamos seguir o protocolo que, enfim, é até covardia, né? É covardia, mas vamos lá. Disputa entre Ronaldo Angelim e Paulão, tá? Ronaldo Angelim, que... É até injusto com o Paulão, né, cara? É até injusto com o Paulão que fez uma boa seria, né? Mas, é isso, é o que a gente tem que fazer. A gente, na época, assistia a colocação da seleção brasileira porque existia a possibilidade de ir para a seleção brasileira. Exatamente. Para quem viu Ronaldo Angelim no Flamengo, que já achava de um bom zagueiro, ele jogou muito mais daqui em 2004, 2005 pelo Fortaleza do que qualquer ano que ele jogou no Flamengo. Ele fez, 2005 no Angelim foi o melhor ano da carreira dele. Ele foi para a seleção do campeonato, não foi bola de prato porque a CDF foi sacana, foi a placa, foi sacana. Deram para o Lugano e para o Gamarra que não jogaram mais com o Angelim de forma alguma aquele brasileiro. E, cara, é uma pena, né, cara? Porque eu gosto do Paulão, ele é um bom zagueiro, ele é um cara caralho de mágica, ele fez gols importantes, mas a gente está falando aí talvez o melhor ano de um zagueiro no Fortaleza nos últimos 30, 40 anos, desde o Pedro Basílio, no mínimo. Exatamente. Essa comparação. É injusto, mas aí, vamos votar, né? O voto é no Angelim, o voto do Luca, no Angelim, o voto do Cajinho. Em quem, Cajinho? E aí? Eu vou votar no Angelim, mas eu acho que tudo que tinha falado do Angelim, o Luca já falou. Então, eu quero falar um pouco do Paulão, que é um jogador que veio para cá trazendo uma bagagem muito ruim de outros tipos, foi mal no Vasco, foi mal no Inter. Então, o Paulão chegou aqui com muita desconfiança e superou essa desconfiança, conquistou o carinho da torcida dentro de campo, foi muito importante na campanha de 2019. Então, é isso que você estava dizendo. O Angelim ganha, que é um grande zagueiro, que marcou a história do Fortaleza, mas o Paulão também não deixa de ser, não deixa de fazer uma boa campanha em 2019. Exatamente. Eu quero pedir que todo mundo participe, vão comentando, vamos ampliar esse debate. Quem quiser colaborar com qualquer valor de Superchat, a gente vai dar prioridade na leitura do seu comentário e manda qualquer valor mesmo, se você puder, se você quiser. E depois, quando a gente acabar, fizer aqui a seleção, a gente abre para responder algumas perguntas de vocês e troca a ideia sobre esses quadros. Se vocês estão gostando, se vocês querem mais quadros dessa mesma forma com outros times, vocês podem sugerir aí. Beleza? Agora vamos prosseguir. Vou diminuir aqui. Opa, deixa eu colocar aqui. Tirar o próximo. A próxima disputa também eu acho meio desleal, né, cara? Tem algumas disputas que são desleais, até porque o nosso lateral esquerdo de 2005 mudou bastante, né? O Mazinho Lima jogou algumas vezes como lateral, só que a gente colocou o Marquinhos, né, Luca? O Marquinhos caiu lá. O Fernando, ontem, teve até o Gil. Mas o Gil começou a misturar, o Gil começou a misturar, chegou o Marquinhos durante o campeonato, em alguns jogos que o Marquinhos estava suspenso ou lesionado, o Mazinho Lima foi colocado e no fim do campeonato o Marquinhos lesionou e voltou o Gil. Mas o Marquinhos foi lá e muito bem. Assim que vocês lerem, foi bem até, apesar de algumas críticas na época, mas ele foi bem. Mas também era uma barra substituir o Mazinho Lima que foi um bom 2004, o Sérgio, o Richard, o que era o Lato Corrido. O Poder tinha anos e anos de bons laterais e veio o Marquinhos que não jogou tão bem quanto eles, mas não foi mal. Não foi mal, fez um bom ano. Exatamente, mas acaba sendo desleal por toda a construção do Bruno Melo, né? A gente nunca vai conseguir avaliar o Bruno Melo só por 2019 e, assim, ele vem de uma crescente muito grande, um jogador da casa que foi importante em 2017, foi importante em 2018, também foi importante em 2019, poderia ter feito ali um gol que daria essa vaga para a Libertadores, mas, enfim, o Bruno Melo, eu acho a importância dele muito maior para o time de 2019, se bem que a gente fala aí de 2005, que tinha essa variância, né? digamos assim, de titularidade, mas o Carlinhos jogou vários jogos, né? Começou, inclusive, como titular e depois o Bruno Melo foi ganhando. Eu acho até engraçado que, assim, se a gente preparasse, vamos dizer, se o Bruno Melo tivesse saído na metade do campeonato, eu provavelmente estaria voltando no Marquinhos, porque o Marquinhos foi melhor que o Carlinhos no Brasil ano passado. Foi mesmo. mas o Bruno, o nível que o Bruno Melo alcançou no segundo turno, acho que ninguém acreditava que ele jogava tanta bola, de dar aquele show que ele deu assistência, um por assim ou para cima. A gente fala do jogo do Inter, mas lembrando ou não, se a gente tinha essa aquele jogo, a gente não ia estar libertados, o Inter ia dar um ponto à frente. Acho que o jogo desse jogo foi do Corinthians. Eu acho que ele é um jogo que ainda tinha um jogo contra o Fluminense, né? o Animo do time para aquele jogo que entrou um pouco com o pé no freio, na minha opinião. Exatamente. A gente fala assim porque, querendo ou não, aquele lance não é perder um pênalti, é porque perder um pênalti quando ia acabar o jogo. Era fazer o gol e sair com a vitória. Não tinha porém, podia fazer o gol e podia levar o empate, depois não, era fazer o gol e sair com a vitória. Mas o Bruno é muito maior do que aquele pênalti perdido, o Bruno é muito maior do que qualquer. Exatamente. Não tem muito o que falar aqui, é o Bruno Melo, o que seria para fechar essa defesa dessa seleção, que está ficando no momento com Felipe Alves no gol, Amaral na lateral direita, Bruno Melo na lateral esquerda, Quinteiro e Angelim na zaga. Está ficando um time bacana, está ficando um time bem bacana, a gente está sabendo que escolher, que vocês podem conectar também, e agora vamos para as improvisações, digamos assim. A gente não sabia como encaixar do meio para frente as disputas, perdão, mas eu coloquei aqui como primeiro volante o Felipe contra o Dud, eu coloquei que não são jogadores parecidos, nem um pouco, são bem diferentes, mas acabam que eles eram os primeiros volantes desses times e começa a ir votando Cadinho, começa votando entre Felipe e Dud. Essa eu acho que é uma escolha difícil e até certo ponto fácil. Difícil porque o Dud é um jogador que tem mais 400 jogos pelo Fortaleza, é um jogador histórico, com certeza representa que eles fortalezam muito bem, mas por outro lado é fácil porque o Dud não tinha a mesma categoria que o Felipe tem. O Felipe na minha opinião vem de uma crescente aí, para mim foi o melhor jogador da Série B em 2018 e em 2019 apesar de alguns na minha opinião alguns vacilos ainda manteve o futebol em alta para mim foi um dos melhores jogadores de Fortaleza também na Série A e para mim não tem muito o que discutir não, até porque a diferença do estilo de jogo, o Dud era mais aquele sabia jogar também mas era um pouco mais de brucutu na minha opinião e o Felipe é aquele jogador mais clássico aquele jogador que sabe desarmar mas a característica dele é mais o passo a distribuição de jogo e também fez gols então o meu voto nessa disputa é o Felipe volta aí Luca Felipe versus Dud Dud versus Felipe olha eu vou te conectar porque o Dud era reserva essa era para ser Erandir não mas tem o Erandir também tem o Erandir também a dupla de volante mesmo na Série A era Erandir e Hernani o Dud é reserva o Dud deve ter jogado então eu comecei a subir ontem acho que o Dud não começou sem titular sério mesmo o Dud foi reserva boa parte da Série A não a gente conversou no grupo a gente estava até falando em off que o Dud não era titular a maior parte do tempo por conta do Hernani que era titular que entrava entrava em muitos jogos e teve um momento que o Hernani se lesionou que ele acabou acho que ele assumiu a titularidade não naquele momento foi uma diferença na verdade quando o Hernani jogava sempre variava entrava o Marcelo Lopes não entrava o Rappi Kock no começo da temporada teve alguns jogos com o Paulo Zidoro mas tive assim aquela segunda aquela posição de segundo volante até o Másu Lima chegou a fazer ninguém realmente fora o Hernani ninguém ficou ali não mas essa disputa pra mim é até tranquila cara porque eu gosto muito do Indude é um dos meus maiores ídolos na história do Fortaleza que é o Salmaior por tudo que ele entregou mas a gente está aqui falando de qualidade técnica e você que não estamos falando do Felipe cara um dos jogadores mais técnicos que passaram por aqui em muitos anos é um jogador que às vezes demora um pouquinho pra encaixar toda a vida a gente viu isso que ele demora um pouquinho mas quando ele encaixa sai de cima fez um segundo novamente fez um segundo turno de C&A muito bom na minha opinião por exemplo eu gosto muito do Juninho que pra mim foi o destaque do primeiro turno o Felipe ao lado do Bruno e do Oswaldo foram os melhores no segundo turno e foram os responsáveis pela ascensão do Fortaleza então o Felipe pra mim é um voto podia vir pra qualquer um dos dois lá de 2005 que o Felipe era o meu voto exatamente assim essa eu sabia que o Felipe ganharia contra qualquer um mas eu acho que era importante colocar o Dud porque o Dud é um ídolo nosso a gente lembra muito dele também quando fala ali de 2005 2006 da década de ouro mesmo ele sendo reserva muitas vezes mesmo ele entrando em alguns jogos ali no segundo tempo pra dar aquela segurada eu acho importante colocar aqui o Dud pra lembrar seria errado eu acho ao meu ver a gente não lembrar do Dud e é fácil né é fácil por conta do futebol jogado é um poneteiro louco exatamente mas entra no ponto do Felipe Alves porque assim o Felipe talvez em outro time não desse não desse tão certo como ele encaixa no time do Rogério Sene tá time dia do sul chamando time do Rogério Sene mas enfim é porque o Sene adora o Felipe então o Sene faz um jeito do Felipe encaixar mesmo dando aquelas desligadas vez ou outra mesmo dando aquela apagada porque tem isso do Felipe óbvio que tem a gente já destacou negativamente algumas vezes mas tem a qualidade que se sobressai o Felipe é um baita de jogador o Rogério já falou sobre isso o Felipe que é um jogador que pega muito na bola participou muito do jogo então é normal ele errar um passe dois, três às vezes ser desligado o jogo mas é isso e é fundamental para o time exatamente passou Flávio Araújo Marquinhos Santos duas vezes Emerson Maria Bonamigo Zago Rogério e Zé Ricardo sete treinadores entre lateral e direita e volante o Felipe sempre foi estuando sempre vindo da série C e da série B sempre foi estuando isso não é coincidência isso é um jogador que tem qualidade tem e com times mais três diferentes um do outro Exatamente mas aí então ganha mais um de 2019 e tá aí meu 2019zão da massa brocando tudo brocando quase todos vamos agora para a posição de segundo volante eu coloquei o Erandir Luka tenha calma coloquei Erandir contra Juninho Juninho contra Erandir e deixa o Luka começar a responder aí coloca logo essa bronca na mão do Luka o Erandir fez um 2005 brilhante e foi brilhante justamente porque ele foi um primeiro volante muitas vezes que saiu muito para o jogo muito mesmo inclusive ele tinha uma dobradinha com um amaral que era fantástico que ocasionou muitos gols que o Erandir faz um lançamento longo ele que é primo do Amaral ele é primo do Amaral o Amaral o Amaral faz o facão e vinha alguém cortando por dentro era sempre uma jogada muito perigosa só que o Juninho é o Juninho o Juninho fez uma temporada muito boa muito regular Juninho não chama direito fala direito Sedex eu deixo vocês o jornalista tem que ser é o nosso Sedex o Sedex é uma forma carinhosa ele assumiu esse apelido ele brinca com isso foi igual o André Balado quando assumiu o André Balado pronto é Juninho Sedex ele entregou 12 assuntos o Juninho naquela questão do sistema apesar que teve uma quedinha no final do turno ele foi um brasileiro talvez o jogador mais regular ao lado do Felipe Alves durante toda a campanha então é uma disputa difícil é uma disputa dura porque a gente está colocando dois jogadores ali que estão equivalentes então vou um pouquinho pelo Juninho porque o Juninho foi mais decisivo em gols e assistências então o Juninho vai ficar com essa com essa hoje exatamente deixa eu voltar aqui eu ia votar no Juninho já estava decidido em 2019 por motivos disso mas para colocar uma disputa por conta do Arandi o Arandi é um cara que marcou muito minha infância ali desde ele muito novo quando subiu quando ele subiu como zagueiro ali ele tinha 17 anos alguma coisa assim muito novo foi para o Atlético Panaense voltou ele é um cara que marcou muito a minha geração ali de pivete enfim então eu volto no Arandi para ter essa disputa mesmo sabendo que o Juninho foi muito mais importante na minha visão para o Fortaleza em 2019 do que o Arandi em si estou falando na construção ofensiva Juninho assistência gol batia pênalti fez golaço contra até quando fez gol contra que foi um golaço um momento emblemático que vai ficar a gente vai lembrar sempre agora deixa essa disputa aí com o Ricardo Tavares o Cadinho e eu quero que vocês respondam aí nos comentários podem discutir tem canalense assistindo ou tem torcedor que será assistindo deixa assistir deixa pô deixa debater aí não tem problema não mais uma disputa difícil né por tudo que o Arandi representa para o Fortaleza e para todos os de Fortaleza que com certeza é um ídolo desse clube mas a disputa que é entre Série A 2005 e 2019 entra muito o estilo de jogo que mais uma vez eu acho que tem diferença apesar do Arandi ter sua qualidade técnica ser um bom jogador tecnicamente também mas na minha na minha visão o Juninho acabou contribuindo mais para o time foram aqui eu até anotei são seis assistências foi o primeiro volante se eu não me engano com mais assistência no campeonato brasileiro teve soube soube fazer reviravolto naquele jogo lá em Minas que fez o gol contra e depois fez o gol do empate foi muito importante naquele jogo e para mim formou uma das melhores duplas dos últimos tempos ali no Fortaleza ele e Felipe então meu voto é para o Juninho Juninho aí ganha mais um de 2019 agora vai começar a disputa de fato porque agora começa do meio para a frente digamos assim e vou falar que a gente fez algumas algumas improvisações digamos porque são duas formas diferentes de jogar Fortaleza do Sene jogava num 4-2-4 com dois pontos ali bem definidos com o Romarinho atrás do centroavante então eu fui tentando encaixar por característica enfim vocês vão ver aí não me cornetem mas foi o jeito de encaixar essa parada toda e vou começar o que seria a ponta esquerda vou começar o que seria a ponta esquerda se a gente fosse escalar num 4-2-3-1 para encaixar melhor os dois times Mazinho Lima versus Osvaldo eu sei que são jogadores completamente diferentes completamente diferentes mas para encaixar para dar certa disputa Mazinho Lima versus Osvaldo e eu fico por último porque eu ainda não sei quem eu voto não na verdade eu sei mas votem aí vocês que votem eu posso votar tranquilo aqui cara porque gosto muito do Mazinho ele foi um dos meus meias presidências do Fortaleza por anos gosto muito do Lúcio mas eu gostava mais do Mazinho porque o Mazinho conseguia dar uma dinâmica diferente para o jogo se o Lúcio não tivesse um bom dia não jogava o Mazinho abria ali pela esquerda fazia muito essa ponta mesmo e era um jogador muito bom só que o Osvaldo cara desculpe se alguém ficar ofendido mas em nível jogado eu não vi alguém tipo assim claro que o Osvaldo o Clodoal de 2001 tecnicamente era mais jogador mas o Osvaldo do ano passado especialmente do segundo do campeonato brasileiro em questão de nível que o Osvaldo das últimas 10, 15, 12 rodadas o Osvaldo juntou talvez não no mesmo nível de qualidade técnica mas chegou a um nível muito alto de qualidade contra adversários muito mais difíceis muito mais qualificados porque ele não jogava o time de Sábia na Sarense na Série B tudo bem que teve o Bahia teve o Inter bons times mas o Osvaldo conseguiu fazer isso contra times muito mais fortes durante mais tempo e o Osvaldo com 32 anos né o Osvaldo com 32 anos o Osvaldo pegou vários e vários jogos e colocou de baixo braço o Goiás o próprio Inter jogou muito bem lá o Bahia o passe que o Osvaldo deu no jogo de ida para o Felipe Pires contra o Bahia foi uma coisa igual parece coisa de videogame então ele atingiu um nível do Messi brasileiro que eu não tinha visto o lugar antes não vi nem um jogador não falta de chegar a um nível nesse nível de desempenho em Sérieal não tinha visto antes então para mim é o Osvaldo Osvaldo vai Cadinho vota aí eu concordo com tudo que o Luca falou aí eu quero um grande fã do Mazinho Lima porque eu vou esquecer a jogada que ele fez na final do campeonato excelente contra o Casa que foi levando até a área e cruzou para o Clodoal fazer o gol do título foi um grande jogador cruzamento contra o jogo contra o São Paulo botou na cabeça do Rinaldo lá no Morumbi isso é uma vitória histórica também mas não tem o que discutir na minha opinião Osvaldo como disse o Luca foi algo fora de sério no ano passado principalmente na reta final eu lembro que ali no meio do campeonato tiver alguns torcedores dizendo que ele teve uma queda de rendimento e eu acho que todo o time teve ali no hiato entre a saída do Rogério Senni e a volta dele eu acho que o Osvaldo teve uma queda mesmo se eu não me engano chegou em alguns jogos a ficar no banco de reserva teve também e sempre que entraram no segundo tempo entrava muito bem então teve um pouco essa discussão mas na reta final nos últimos jogos ele além de jogar muito de criar jogadas começou a fazer também gols que é uma partícula que é um um fato que na carreira dele ele não foi goleador digamos assim ele sempre foi um atacante muito bom mas não era tão goleador e nessa reta final da Série A ele fez gols se eu não me engano três, quatro jogos seguidos marcando gol fez gol no Inter no Beira Rio fez gol no Goiás no Serra Dourada fez gol no último jogo contra o Bahia então eu acho que não tem muito o que discutir aí meu voto vai no Osvaldo ele gosta de final ele gosta de final foi assim no River que ele fez gol nas finais foi assim em 2008 que ele salvou o time de rebaixamento foi assim pelo Ceará em 2011 foi assim pelo São Paulo em 2012 foi assim esse ano de novo ele gosta de decisão ele gosta é um cara é um cara por onde passou até no Fluminense que tava um time um time mais ou menos meia boca veio ao Fluminense Exatamente em 2008 e foi só evoluindo foi só evoluindo ganhou mais corpo na passagem dele pelo rival o condicionando pra ir pro São Paulo em São Paulo viveu seu auge físico e técnico né depois teve uma certa baixa na carreira mas pô um cara com 32 anos jogava o que o Oswaldo jogou um cara que depende muito da explosão física tá o Oswaldo acabava o jogo estenuado e assim eu tava pendendo a dar pelo menos um voto pro Mazinho pra não ficar tão desloal porque o Mazinho jogou muita bola em 2005 a gente não pode a gente não pode negar isso o Mazinho jogou muita bola muita bola mesmo a gente vai lembrar exatamente jogou de lateral jogou de cima do volante ele foi mandou muito mensagem também exatamente mas por completo eu digo assim na parte ofensiva o Oswaldo dava o segundo passo antes da assistência dava assistência fazia gol enfim só faltava o Oswaldo vindo cobrar a falta e bater pênalti porque o Oswaldo tava fazendo tudo ali naquela reta final e fica meio desleal porque o que o Oswaldo jogou é difícil competir com ele tá deixando aqui o Merchan pra ajudar aí o nosso clube no momento difícil que a gente tá passando da pandemia que o Leão 2018 o site vai comer se tá com 50% de desconto se você quiser puder precisar vai lá dar uma olhada se caber no teu bolso se você puder tá gastando Fortaleza precisa de você precisa da gente e o momento é esse pra quem pode a gente sabe que tá uma pandemia todo mundo tá apertado em dinheiro mas é isso quase 200 pessoas assistindo eu quero pedir a curtida de quem ainda não curtiu e vamos continuar aqui o nosso cara a cara agora e qual é a próxima disputa meu Deus ó pra encaixar tá de novo eu sei que não são iguais eu sei que são bem diferentes mas pra encaixar coloquei Lúcio versus Romarinho essa vai doer começa aí começa aí Ricardo começa aí Ricardo pode começar vai doer mas não tem muito o que discutir na minha opinião né o que o Lúcio fez em 2005 foi algo sensacional na minha opinião o Romarinho é o é o grande nome de 2019 pela recuperação dele até aquele jogo contra o Santa Cruz era um nome que não era bem visto pela torcida após ele evolui termina o CRS bem foi muito importante na Série A muito importante foi um dos grandes jogadores do time mas repito o que o Lúcio fez em 2005 talvez bata de frente com com o que o Lúcio falou falou aí do Oswaldo foi um grande jogador participou bem de todos os jogos com assistência com gols memoráveis eu até não do Lúcio eu não tenho não mas fez fez contra o Vasco oito gols fez oito gols para um jogador que não é atacante então eu acho que apesar de gostar muito do Romarim e achar que ele fez uma boa Série A para mim é voto fácil no Lúcio eu acho que é melhor tu voltar primeiro do Lúcio pronto deixa eu voltar aqui eu vou eu vou empatar só para o Lúcio ter que desempatar eu vou empatar só para deixar a coisa para o Lúcio mas assim como o Cadinho está falando o Lúcio fez muito em 2005 colocando bola na casinha tá ligado ele fazendo sendo decisivo nessa parte coisa que o Romarinho não é tanto o Romarinho é mais o cara da assistência é mais de iniciar a jogada é mais de puxar o contra-ataque acaba que os números do Romarinho são bem abaixo se você for pegar ele fez o que fez o gol contra o Vasco contra o Havaí contra o Corinthians eu lembro desses três eu lembro de três aqui de cabeça pode ter feito mais na Série A o Lúcio fez oito o Lúcio fez oito então por mais que a gente cara eu sou hoje fã declarado do Romarinho do estilo de jogo dele joga muito fácil é muito liso aquele drible em cima do Cuesta vai ficar também vai ser daqui como a gente lembrava dos jogos em 2005 lembrando de gol do Lúcio contra o Vasco a gente vai lembrar do elástico que ele deu vai lembrar das jogadas espetaculares vai lembrar da redenção dele então para deixar a batata que a gente ficou com o Luca eu voto para o Romarinho só por causa disso só para o Luca mesmo então fica aí contigo Luca tu que vai decidir olha o Romarinho é um cara que já foi meu amor e ódio desde o início por várias vezes eu critiquei que ele não tinha nível mas por várias vezes eu defendi que ele não foi mal e até foi bem em jogos que ele é bastante criticado bastante criticado mesmo é uma belíssima história de retorno e no meu time ideal eu botava o Romarinho na ponta e direita o Lúcio no meio porque para mim os dois jogam juntos mas querendo ou não o Lúcio jogou demais o Lúcio jogou demais o Lúcio fez gol deu assistência o Lúcio era um jogador de criatividade e mesmo assim ele teve números altíssimos de gol ele não era um jogador de dar não pisava na área o Lúcio não pisava na área e fez oito gols ele não era batedor de pênalti ele não era batedor de volta pelo menos não era uma sorte direta quem batia naquela época não era ele primeiro foi o Chiquinho e depois se eu não me engano o Rufo Magali e por fim o Mazinho Lima o Lúcio batia mais bola cruzada e mesmo assim o cara meteu oito gols então quer dizer o Lúcio fora de série o 2005 do Lúcio foi muito acima do que já tinha sido um bom 2004 e muito acima do irregular 2006 2005 do Lúcio foi sensacional não à toa teve proposta para voltar para o Flamengo acabou não quis voltar é um ótimo jogador e vai ficar marcado hoje com dor no coração porque eu gosto muito do Romarinho e se ele estivesse na ponta direita o voto era dele mas hoje vai o Lúcio exatamente eu acho que até agora a gente vai disputar mais acirrada eu acho que assim era a gente votando em um pensando no outro até no do Oswaldo que eu achava que ia ser bem acirrado com o Mazinho todo mundo acabou votando no Oswaldo sem tanta dor no coração como foi agora mas o Lúcio espetacular espetacular mesmo quero ver vocês em um comentário isso é minha discord falem aí beleza? eu acho eu acho que o Rogério provavelmente colocaria o Lúcio para ser volante provavelmente porque se fosse o Rogério ele mentia o Amarinho o Oswaldo e o Antônio Paulista tenho certeza o Rogério falha isso ele não ele não botava o Lúcio de mezentrão não ele tentaria dar uma do dosada no Lúcio exatamente agora para seguir vai mais uma improvisação para dar certo a gente deixa eu colocar aqui na tela para vocês que é Fumagalli versus Edinho disputa aí o Fumagalli não era um ponto de direita de fato era mais atacante do que o Edinho mas para encaixar fica Fumagalli versus Edinho tem os números aí do Fumagalli? Cadinho ou Lúcio? eu mandei para ti ontem estou aqui com o meu celular está coisado que está do lado enfim vamos aí comecem podem começar aí que essa é mais fácil para mim mas podem começar aí Fumagalli teve 34 jogos e 8 gols então comece aí Cadinho comece aí Cadinho para mim também vai doer esse aí porque sempre fui muito fã do Edinho desde quando ele começou aqui no Fortaleza antes de sair e rodar e voltar de novo sempre acompanhei ele também na categoria de base mas eu acho que ele teve na Série A do ano passado um momento de altos e baixos teve teve jogos que não foi muito bem lembro que a torcida criticava muito pedia ele no banco de reservas e e foi ali também no último jogo que ele voltou a crescer contra o Goiás deu assistência fez aquele gol no Santos também já o Fumagalli foi um jogador muito importante em 2005 como a gente estava vendo aqui dizendo aqui ele fez oito gols fez gol contra o Palmeiras se eu não me engano lá no Parque Antártico fez gol fez gol contra o Paysandu lá no Mangueirão não foi Lugo também? não, não foi o primeiro gol fez ele eu me lembro que naquela campanha ele era um dos grandes nomes ali do ataque então pra mim com muita dor no coração aí porque eu gosto muito do Edinho mas meu voto vai no Fumagalli vota aí Luca olha eu vou decidir isso aí logo também porque eu gosto muito do Edinho ano passado teve alguns problemas com a ponta direita porque o Edinho é um bom jogador mas foi boa parte do ano acho que até foi surpreso pra ele não aparecer porque eu acho que o André Luiz jogou mais acho que o André Luiz fez mais jogos como tipo A agora se for pensar pra tirar aqui agora não tenho tanta certeza o Edinho fez 29 jogos mas quantos quantos do banco porque o Edinho entrou muitas partidas como reserva a gente tem que tirar também porque o André também passou durante o campeonato tudo mais mas aí se fosse Fumagalli com o André Luiz também seria mais fácil do Edinho ganhar mas aí isso já tira também a nossa coisa do Edinho o Edinho não foi titular mesmo não foi o primeiro nome na ponta direita em 2019 mas ele ficou muito ele ficou fora por conta de lasão quando o Edinho tava à disposição o CN sempre insistia nele isso a gente tem que tem que frisar também assim quando o Edinho voltou ele já não voltou mais pro time ele já foi direto pro banco o André Luiz não deu mais uma vaga pra ele foi luta? foi cara foi tô falando sério ele começou contra o Cruzeiro ele começou contra o Cruzeiro fez gol pá beleza mas depois ele foi muito mais reserva do que do que do que titular o André o Edinho sim o André ó vamos lá o Edinho fez 1749 minutos o André 1455 e o Edinho teve o André já chegou com 6 7 rodadas e o Edinho perdeu quanto naquela lasionada? o Edinho perdeu muito de jogo lasionada mas enfim mas olha tem que terminar só por eu dizer isso aí mas voltando a essa o Edinho nem foi titulado durante boa parte do campeonato o Fumagadi perdeu ali já no fim do campeonato da vaga pro Alex Afonso e realmente ele teve aquele rendimento muito por causa de uma lesão que ele teve que ele teve tratado depois mas ele foi e vou dizer uma coisa que vão me julgar muito mas o Fumagadi foi o jogador do ataque entre os dois até que o Reinaldo mais regular o Reinaldo demorou um pouquinho pra encaixar ainda levou quase 10 jogos pra marcar o primeiro gol então o Fumagadi foi o jogador em tese mais regular durante aquele brasileiro então falando de regular não falando de nível jogado então vou ficar com o Fumagadi porque o Fumagadi foi bastante importante naqueles primeiros jogos antes do Reinaldo encaixar mesmo que foi bastante a boa fase do Fortaleza foi ali foi quando venceu o Palmeiras fora foi quando venceu o Pó e o Fumagadi foi vital nesses jogos talvez não tenha feito um jogo do nível do Edinho contra o Santos por exemplo mas apesar que ele fez um jogo sensacional no Parque Antártico do Palmeiras onde ele meteu os gols mas realmente nessa aqui hoje é o Fumagadi eu vou entrar no ponto aqui eu acho que se fosse o ano de 2019 do Edinho contra o ano de 2005 do Fumagadi eu votaria no Edinho porque o que o Edinho fez no Cearense na Copa do Nordeste naquele primeiro semestre antes de começar o brasileiro foi algo espetacular mas depois de fato no brasileiro ele teve uma queda de rendimento atrelado às lesões atrelado a muita coisa e mudança de técnico aí o Zé Ricardo preferia usar o Felipe Fires que não era utilizado com o Rogério enfim essa salada mista toda mas depois no final da Série A o Edinho retorna fazendo gol contra o Santos golaço de falta voltando a jogar bem mas teve um hiato muito grande e o Fumagadi não o Fumagadi foi mais constante naquela Série A naquela temporada do Campeonato Brasileiro e é isso que a gente está analisando por isso meu voto também para o Fumagadi mas como de novo se fosse o ano inteiro eu acho que a gente concordaria aqui que o Edinho seria fácil o ano do Edinho de 2019 fez para colar o final do Cearense no Nordeste ele decidiu o final do estadual ele decidiu o Fortuna a gente lembra naquele time de 2005 que ele foi remontado porque o time do estadual não tem nada a ver com o distrito brasileiro do meio para a frente foi remontado na Série A remontado o Hernando chegou no Brasileiro o Paulo Zidoro chegou já no final do campeonato de Cearense o Lúcio chegou no Brasileiro o Fumagadi chegou no Brasileiro o Alex Afonso chegou no Brasileiro o Rinaldo chegou no Brasileiro foi um time remontado porque esse time do Cearense jogando a Série A mesmo sendo campeão aquele time seria rebaixado o time era muito ruim exatamente então o Fumagali vence a disputa com o Edinho até então nossa seleção está com o Felipe Alves no gol o Gabriel Dias o Gabriel Dias não Amaral perdão calma estou querendo colocar aqui Amaral na direita Bruno Belo na esquerda Quinteiro e Angelinho na zaga Felipe e Juninho de volantes é isso acho que ele não é rei nenhum Lúcio Osvaldo e agora vamos para o centroavante vamos para a centroavância como dizem aí a disputa entre Rinaldo e Wellington Paulista tá disputa que eu acho que vai ser fácil para todo mundo por mais que enfim começa Ricardo Tavares começa aí Rinaldo versus Wellington Paulista o Rinaldo fez só para dizer de começo que o Rinaldo fez 16 gols naquela Série A e o Wellington Paulista fez 13 o Wellington Paulista muitos muitos gols de pênalti apesar de eu gostar muito dele eu sei um defensor dele desde o começo foi o principal nome dele do título da Copa do Nordeste fez os dois gols na Série A eu acho que principalmente no segundo turno eu vi que eu vi que ele terminou o primeiro turno com cinco gols então a maior parte dele dos gols dele foi no segundo turno mas na minha opinião não tenho não tenho que comparar com o Rinaldo são também cheios de jogos diferentes né uma camisa nove diária o outro é velocista mas o Rinaldo ali a sua passagem pelo Fortaleza foi fenomenal naquela Série A fez gol em vários jogos grandes vários jogos decisivos então meu voto é até fácil assim meu voto vai no Rinaldo vou ser o segundo voto aqui vou votar no Rinaldo também porque assim o Rinaldo ele dificultava ele não gostava de fazer gol de pênalti quando tinha pênalti ele não não quero fazer esse gol de pênalti que eu perdia eu dava aquelas feridas de gol de pênalti que meu Deus ficou de pênalti não mas minha memória minha memória disse que o Rinaldo não acaba minha infância não acaba minha infância mas ele era o batedor oficial e outra coisa que o Ceará que marcou muito aquela e outro e outro esse peidor também que ficou marcada e o pessoal marcou por causa disso mas ele batia também exatamente mas enfim brincadeiras à parte o Rinaldo querendo ou não só pensar em número de gols fica até aqui parado né 2005 eram 20 times ainda não era 25 eram 22 tem isso também mas o Elton Paulista como o Caidinho estava falando fez muito gol decisivo fez gol de 1x0 fez gol de 2x1 não eu quero também levantar a bola do Wellington meu voto era o Rinaldo mas eu estou falando da importância do Wellington para isso foi um cara que chegou e demorou a fazer gol o Wellington o Wellington chegou não fez gol no campeonato estadual ele foi fazer gol já tinha começado o brasileiro que foram os dois gols da final da Copa do Nordeste mesmo assim nunca fez biquinho nunca nunca ficou ali querendo tumultuar enfim um cara muito importante que apesar da da idade né porque a gente está comparando o Wellington com 36 anos e o Rinaldo ali em 2005 são 15 anos atrás o Rinaldo tinha acho que 29 anos 29 anos né por aí enfim o Rinaldo era mais jovem do que o Wellington é isso mostra a grandeza que foi a Série A do Wellington também a gente está falando Rinaldo fácil está todo mundo do chat falando Rinaldo fácil mas eu queria também levantar a bola do Wellington que fez uma baita Série A e como o Cadinho também falou no segundo turno quando precisou de fato ele apareceu você que muito sincero na situação que os números são bem parecidos bem parecidos mesmo o Wellington jogava uma equipe bastante mais organizada também bastante mais organizada acho que a grande diferença entre o time de 2005 e o time de 2019 está no banco de reservas porque o Wagner Benazio dos Anjos e o Wagner destino três bons técnicos três senadores com muita história especialmente o Valdir que fez um belo trabalho no Fortaleza mas o Rogério é o Rogério e não tem comparação é outro nível a gente está falando de outro nível estranho vai ter disputa com o técnico não dá porque foram três contra dois não dá né pode ser né eu sei que se fosse o Rogério o Rogério dava um jeito de colocar o Rinaldo ali como o Ederson e o Elton na frente mas aí colocava o Romarinho na ponta direita e perdia o Edinho na grande fase aí é complicado bom que o Edinho no banco ano passado eu achei não botava agora até parece até parece se chama elenco irmão se chama elenco é o que não tinha o Ivo Paulo Zor era um bom jogador sim mas tu olha para a zaga era o Márcio Coiano já com 35 anos ali era o Gabriel que tinha acabado de chegar Thiago Márcio na lateral direita não era um grande elenco em 2008 e em 2009 a gente estava mais bem equipado de reservas bem mais o Nenê o Carlinhos o Tim Gabriel Dias o Eric o time de 2019 em questão de banco de reservas era muito mais forte e equipado eu voto facilmente no Reinaldo que é quem viu em 2005 inclusive vou falar aqui uma coisa o Reinaldo demorou muito em encaixar o Reinaldo demorou umas 10 rodadas para finalmente marcar um gol o Reinaldo viveu uma péssima fase no campeão do esporte começou bem mal chegou aí no banco e deslanchou eu acho que ali no final do meu turno para frente ele meteu 16 gols e deslanchou e foi muito bem foi muito importante decidiu vários jogos e querendo ou não o Fortaleza teve aquela campanha em 2005 muito de força dele porque o Bolso garantei lá atrás com o Angelinho e o Reinaldo garantei lá na frente com o Lúcio e aí realmente esses 5 jogadores aqui esses 5 ou 6 jogadores assim fizeram que foram 5 ou 6 titulares que foram 6 ou 7 titulares foram o Bolso Amaral Angelinho Herandir Lúcio Mas em Reinaldo esses 7 jogadores foram essenciais para o Fortaleza na Série A foram os decisivos tanto que nas outras opções tiveram teve muita rotação esses 7 ou 7 foram o Antônio Exatamente Então aí finalizando para lembrar que só uma coisa vamos continuar gravando aqui porque simplesmente o YouTube removeu o vídeo tirou do ar era uma live mas eu vou baixar esse vídeo aqui se você está assistindo até esse momento não se preocupe eu vou colocar o vídeo no ar de novo a gente não violou nada a gente não está nem mostrando imagem vídeo nada enfim chegou aqui o YouTube enfim os mistérios do YouTube mas foi uma live muito bacana chegou um momento que tinha 200 e tantas pessoas assistindo 250 pessoas assistindo simultaneamente quero agradecer a todo mundo que assistiu se chegou até o final curte o vídeo se inscreve aqui no BL enfim expressou um abraço agora com o YouTube que a gente não fez é igual o Big Brown compartilhar Globo e o fim no multishow mas é isso é isso eu vou baixar aqui tem como baixar a live pelo serviço que a gente faz e é isso é isso galerinha Ricardo e Luca fiquem aí enquanto eu finalizo para a gente conversar só o negócio que são reuniões valeu galera abraço finalizar aqui a transmissão tchau